Você tem insuficiência renal crônica? Você conhece as opções de tratamento para falência renal? Eu sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Anastácia começou a hemodiálise faz uma semana. Caso não recorde, você pode clicar no card que aparece aqui no vídeo agora ou então conferir o vídeo na tela final. Conforme orientados pela médica, Anastácia e seu filho Pedro compareceram a uma consulta para tomar conhecimento das outras formas de terapia renal substitutiva. A médica explicou que há três tipos de terapia renal substitutiva. A hemodiálise, a diálise peritonial e o transplante renal. São formas de tratamento que substituem a função debilitada dos rins. Tais terapias não curam os rins, mas dão suporte, isto é, servem de muletas aos rins doentes. A médica mencionou que devido à urgência do quadro clínico de Anastácia, a terapia de escolha na ocasião foi a hemodiálise. Mas agora que o quadro clínico foi controlado, Anastácia e Pedro foram convidados para conhecer outras formas de terapia, tão eficazes quanto ou até melhores que a hemodiálise. De qual jeito é a terapia? A hemodiálise é uma terapia na qual o sangue de Anastácia é retirado por meio de uma ferramenta, que pode ser um catéter de dois lumens ou uma fístula, e então limpo por uma máquina. A diálise peritonial é uma terapia na qual pelo menos dois litros de uma solução entram e saem da barriga de Anastácia, por meio de uma ferramenta, que é um catéter inserido na barriga e conectado a uma máquina, ao longo de pelo menos oito horas durante a noite enquanto se dorme. O transplante renal é uma terapia na qual a Anastácia passa por uma cirurgia de grande porte para receber um rim de um doador vivo ou falecido. Em que local é feita a terapia? A hemodiálise é feita em um hospital ou em uma clínica. A diálise peritonial é feita na própria casa. Já o transplante renal é uma cirurgia de grande porte feita em um hospital. Com que frequência a mamãe vai precisar da terapia? Ao optar pela hemodiálise, Anastácia precisa ir ao hospital ou clínica três vezes por semana, em dias alternados, para fazer a terapia por quatro horas por vez. Anastácia vai fazer exames uma vez por mês e vai ver o médico três vezes por semana. Ao optar pela diálise peritonial, Anastácia precisa conectar-se a uma máquina em seu quarto todas as noites quando for dormir. Anastácia vai fazer exames e ver o médico uma vez por mês. Ao optar pelo transplante renal, Anastácia precisa tomar remédios específicos todos os dias para prevenir a rejeição do rim doado. Anastácia vai fazer exames e terá consultas periodicamente enquanto o rim doado estiver funcionando. Alguma pessoa vai fazer o tratamento da mamãe? Se a escolha for a hemodiálise, técnicos de enfermagem treinados vão realizar o tratamento de Anastácia. Ela vai ter contato regular com outros pacientes e pode fazer amizades. Se a escolha for a diálise peritonial, Anastácia ou familiares serão treinados por um enfermeiro para aprender a executar o tratamento na própria casa. Limpeza do ambiente e autocuidado são muito importantes, ok? Se a escolha for o transplante renal, Anastácia vai ter de tomar remédios por conta própria ou ser supervisionada por familiares para garantir que os remédios foram tomados enquanto o rim doado estiver funcionando. Mamãe vai fazer a terapia por pouco ou muito tempo. A hemodiálise é realizada enquanto os rins não estiverem funcionando. Por se tratar de doença crônica, a hemodiálise pode ser para sempre ou até a realização de um transplante renal. A hemodiálise pode ser efetiva por 20 anos ou até mais em alguns casos. A diálise peritonial também pode ser para sempre ou até a realização de um transplante renal. Pode ser efetiva por 5 anos ou até mais em alguns casos. Já o transplante renal é uma cirurgia de grande porte e que, se bem sucedido, pode ser efetivo por 10, 15 anos. Mais tempo se o rim recebido for de um doador vivo. Ou menos tempo se o rim recebido for de um doador falecido. Mamãe vai precisar de alguma cirurgia? Se optar pela hemodiálise, vai passar por uma cirurgia com anestesia local ou geral para criar uma fístula no braço. A fístula é uma veia calibrosa criada por meio de um procedimento cirúrgico no braço. É uma ferramenta mais segura que o catéter de dois lumens, pois o catéter tem risco 8 vezes maior de infecção do que a fístula. A fístula precisa de pelo menos 2 meses para amadurecer e então poder ser utilizada para fazer a hemodiálise. Se optar pela diálise peritonial, vai passar por uma cirurgia com anestesia local ou geral para inserir um catéter na barriga. O catéter precisa de pelo menos 2 semanas para cicatrizar e então pode ser utilizado para fazer a diálise peritonial. Se optar pelo transplante renal, vai passar por uma cirurgia de grande porte com anestesia geral mediante a disponibilidade de um rim para ser transplantado. Os rins da mamãe são afetados com a terapia. Com a hemodiálise, os rins de Anastácia vão continuar perdendo a função de forma lenta até parar de urinar. Com a diálise peritonial, os rins de Anastácia vão continuar perdendo a função, mas de forma mais lenta que a hemodiálise. A Anastácia pode continuar a urinar por cerca de 2, 3 anos ou até mais, antes de parar de urinar definitivamente. Com o transplante renal, o rim que a Anastácia receber vai permiti-la continuar urinando. Como a vida da mamãe será afetada com a terapia? Com a hemodiálise, Anastácia vai ter dias e horários fixos para o tratamento. Trabalho e lazer vão ter que se adequar aos horários da terapia. Com a diálise peritonial, Anastácia vai dormir conectada a uma máquina ao lado da cama. Essa terapia permite flexibilidade com o trabalho e lazer. Com o transplante renal, Anastácia vai ter consultas frequentes e vai ter de tomar remédios regularmente. Trabalho e lazer podem ser retomados após recuperação da cirurgia. Como a mamãe vai se sentir com o tratamento? Com a hemodiálise, leva-se poucos dias para se sentir melhor. Como todo tratamento, efeitos colaterais podem ocorrer, tais como câimbras e queda de pressão durante a sessão de terapia. Com a diálise peritonial, também leva-se poucos dias para se sentir melhor. Efeitos colaterais podem ocorrer, tais como peritonite, isto é, infecção do peritônio, que é a membrana que recobre os órgãos dentro da barriga. Vazamento da solução é raro, mas pode acontecer. Com o transplante renal, leva-se algumas semanas para se sentir melhor. Efeitos adversos que podem ocorrer no curto prazo são complicações cirúrgicas e infecções. E no longo prazo, pode aparecer alguns tipos de câncer. Mamãe vai poder comer e beber de tudo? Com a hemodiálise, Anastácia vai precisar restringir alimentos ricos em potássio e fósforo e restringir a ingesta de líquidos. Com a diálise peritonial, a restrição existe, mas é bem menor do que na hemodiálise. Com o transplante renal, deve-se evitar alimentos crus e de origem desconhecida, mas pode-se tomar líquidos à vontade. Mamãe pode viajar? Se estiver fazendo hemodiálise, pode sim, contanto que haja um hospital ou clínica que ofereça hemodiálise na cidade de destino. Se estiver fazendo diálise peritonial, pode viajar também, contanto que leve a máquina e quantidade de material necessária até a cidade de destino. É possível até morar no interior, se preferir. Se tiver feito o transplante renal, pode viajar também. É só não esquecer de levar os remédios que devem ser tomados regularmente. Vou precisar armazenar algum material em casa? Com a hemodiálise, nenhum material é armazenado em casa. Anastácia apenas vai ter de se deslocar até o hospital ou clínica três vezes por semana. Com a diálise peritonial, material vai ser entregue mensalmente em sua casa e você precisa de um certo espaço para a estocagem do material. Com o transplante renal, precisa apenas de um pequeno espaço para guardar os remédios. Mamãe pode mudar de uma terapia para outra? Sim, o transplante renal é a terapia que proporciona maior qualidade de vida e sobrevida, uma vez passados os primeiros seis meses do transplante. No entanto, transplante renal não é para quem quer, mas para quem pode. Isto é, é preciso ter condições clínicas para se submeter à cirurgia de grande porte. Infelizmente, a Anastácia tem idade avançada e os vasos de Anastácia são muito doentes. Então, o transplante renal pode lhe trazer mais riscos que benefícios. Considerando que a diálise peritonial é finita, tem durabilidade menor do que a hemodiálise, permite que a Anastácia continue urinando por mais tempo e pode ser feita até em outra cidade, mesmo que distante, Eu recomendo começar o tratamento pela diálise peritonial. Se vocês estiverem dispostos a passar pelo treinamento para aprender a executar a terapia no domicílio e a Anastácia se responsabilizar com a limpeza do ambiente, com o autocuidado e a higiene. Se eventualmente vocês cansarem da rotina da diálise peritonial, ou se ela não for mais efetiva, é possível voltar para a hemodiálise. Pedro, você e Anastácia têm o livre arbítrio. Com essa consulta, eu quis trazer transparência quanto às opções de terapia para a doença renal crônica de Anastácia e a nossa equipe se coloca à sua disposição para tomar decisão compartilhada. Agora que você conhece os prós e contras das três formas de terapia renal substitutiva, sente-se com o restante da família e escolha a terapia que vai trazer mais satisfação e adequação ao estilo de vida. Curta o vídeo e se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e se puder, compartilhe o vídeo com quem precisa saber disso. Que você tenha um ótimo dia!